...na rua e fazer revolução, eu vou dizer que nós vamos mostrar que está formada a conexão e que o povo está informado, aqui então que junta, aqui é alerta e fique em casa, Zalionado, quem você faz barulho e desfora é... DEMÉ! Demir-se ali em réperes então, por favor A galera da caixa, do apoio aqui, tem outro microfone? Ei! Fizemos parte dessa força, dessa união Estamos no clã Falando sobre justa guerra Ei! Mesa! Demir-se ali em réperes Justa guerra Um passo não foi dado na inclusão social Peço força Humildade União Um passo não foi dado na inclusão social Ferida se alastra se juntando com o mal São poucos que atravessam a zona de perigo Justa guerra de bandido Meu povo massacrado por um Brasil corrupto São essas diferenças do rico pobre mudo Poder que fala, o pobre só escuta Suas propostas são banais e absurdas Vejo meu povo a caminho de uma guerra Governadores não governam, por isso nada era O que eu clamo é divergência Polícia aliada à saúde e negligência E que meu passo seja dado com cautela Que estejam prontos pra essa justa guerra Que financia drogas e armas no chão Ou a comando de um avião Que é vigiado pela vida de um crime Porque são falsos os que vivem com regime Que é vigiado pela vida de um crime Sempre agradeço Eu agradeço a Deus por tudo que ele me dá Por tudo que ele me dá Que ele me dá Eu agradeço a Deus por tudo que ele me dá Por tudo que ele me dá Que ele me dá Falta de educação Respeito e compreensão Assalto e morte do dia a dia Da população Que vive em prisioneiro Em suas próprias prades Não enxergam a si mesmo assim Ergue a cabeça Siga em frente E tem que enxergar Que do jeito que tá Tudo vai se acabar Falta comida Falta água E o sofrimento aumenta A unidade vem e se torna bem violenta